Muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Nós estamos começando mais uma live no canal do CRN3. E hoje o tema da nossa live são suplementos alimentares. Nós vamos conversar sobre a nova legislação. E ao meu lado, temos aqui duas grandes profissionais, duas grandes nutricionistas, a doutora Sula de Camargo e a doutora Silvia Cozolino, que dispensam quaisquer apresentações. E antes de nós começarmos, eu gostaria de que vocês já se inscrevessem no nosso canal, ativassem as notificações para receberem os lembretes de novos vídeos, dessem aí o seu like, deixassem um like para o canal do CRN3. E se você estiver assistindo em alguma outra rede, também não esqueça de curtir e compartilhar o link do vídeo. Nós selecionamos algumas das principais perguntas no CRN3 a respeito da suplementação, a respeito da nova legislação que foi publicada pelo CFN, a resolução 656, de 13 de junho de 2020. E ela dispõe sobre a prescrição de suplementos alimentares. Então, por isso, eu gostaria de pedir para que as nossas convidadas se apresentassem rapidamente, embora nós todos já conheçamos. E depois disso, a gente vai começar a expor aqui algumas perguntas. Doutora Silvia Cozolino, por favor. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre a nova resolução 656, que aborda a prescrição dietética pelo nutricionista de suplementos alimentares. E, por outro lado, falar o porquê dessa nova resolução. Na verdade, nós tínhamos no CFN já a resolução 390, que era de 2006, e que, com o marco reculatório da Anvisa, ela se tornou praticamente ultrapassada. Então, tinha uma demanda para que nós fizéssemos uma nova resolução que substituísse a 390. Para isso, o CFN formou um GT, formado pelas nutricionistas Sula, pela Cristiane Cominetti, pela Adilina Marreiro, pela Fabiana Potronieri, e nós começamos a trabalhar nessa resolução e, de uma certa forma, nós procuramos que ela fosse mais abrangente, que ela não abordasse só os nutrientes, mas que ela também incluísse os compostos bioativos, outros compostos que poderiam ser importantes, e também as drogas vegetais, né, que a Sula vai falar mais sobre isso. E, dessa forma, esse grupo se reuniu praticamente durante um ano, e eu acho que culminou com a publicação da resolução 656, que, com certeza, traz muitos avanços para o nutricionista. Ele é bem abrangente, mas eu gostaria de ressaltar já desde o início, que, para isso, é importante que o nutricionista tenha conhecimento, né? Não é o fato de você dizer, o nutricionista pode prescrever nutrientes, não nutrientes, nutrientes e todas as substâncias que ele poderia, que estão lá na resolução, se ele não souber para que serve cada um desses e quando. E lembrar que sempre é complementando a dieta, é complementando a alimentação normal. O suplemento, ele tem suplemento alimentar, como o próprio nome diz, ele visa a complementação de uma alimentação que pode não estar fornecendo aquilo que está adequado, e quando o nutricionista sentir que existe uma deficiência, então ele vai ter capacidade para indicar ou não um suplemento. Então, eu espero poder responder algumas dúvidas que vocês tenham, e vou passar a palavra para a Priscila novamente, para ela pedir para a Sula continuar. Certo, muito obrigada, doutora Silvia. E aproveitar, pedir para as pessoas que estiverem entrando na nossa live, para elas deixarem o nome delas e a localidade, né? Para que a gente possa conhecer melhor de onde estão vindo aí todas essas dúvidas, as perguntas, tá? E doutora Sula, muito obrigada por aceitar o convite, participar da nossa live. Gostaria que se apresentasse, por favor, brevemente, e começasse falando um pouquinho aí das diferenças, né? O que é que nós temos entre droga vegetal, fitoterápicos, o que nós podemos ou não prescrever? Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, de ter um momento, né, com as duas doutoras aqui também, para a gente discutir sobre esse assunto. Eu tive a oportunidade, como a doutora Silvia disse, de participar do GT, né, como convidada nesse GT de suplementos, e foi super interessante também poder contribuir um pouquinho com algumas lacunas, né, que nós tínhamos em relação às nossas resoluções, que esbarravam em fitoterapia, mas ao mesmo tempo são consideradas pela própria legislação como alimentos, e a gente entendeu ser super importante amarrar tudo isso, né, deixar bem claro o que seria tratado como alimento ou como suplemento, o que ficaria muito específico lá na resolução de fitoterapia, até porque essa não é uma resolução de fitoterapia, deixar bem claro, porque tem havido um pouco, né, de confusão em relação a isso, nossa, mas é uma nova resolução também de fitoterapia? Não, é que estão sendo tratados alguns tópicos que são parte da fitoterapia, mas que também são registrados ou são comercializados como alimentos, por isso que eles estão aqui nessa resolução. E aí, aproveitando a dúvida da doutora Priscila, né, que veio aí, acho que das demandas, né, do CRN3, quando a gente fala em droga vegetal, nós estamos falando numa planta, num vegetal seco, de uma forma bem simplificada, né, que não sofreu nenhum processo ali, nenhum tratamento específico, e que esse vegetal pode ser utilizado lá na fitoterapia, como ele também pode ser usado numa forma prescritiva, por exemplo, como um suplemento, se ele for um alimento. Só que isso é um pouco mais amplo, né, quando a gente pega as resoluções aí da Anvisa, então ele pode ser um alimento, ele pode ser um novo alimento ou um novo ingrediente, mas também ele pode ser comercializado como um suplemento alimentar. Então, se ele for um produto seco, né, um vegetal seco, sem tratamento específico, pode estar seco íntegro, rasuradinho, em forma de pó, o que for, mesmo em forma farmacêutica, ele pode, hoje, a partir dessa resolução, ser prescrito por um nutricionista sem título de especialista em fitoterapia. Por quê? Porque ele é um alimento, certo? Então, isso também justifica ele estar nesta resolução. E a diferença dessa droga vegetal, mesmo encapulada, mesmo em forma farmacêutica, a diferença dela para um fitoterápico, é que o fitoterápico, ele vai ser um produto obtido a partir dessa planta medicinal. Pode ser que tenha um fitoterápico que seja produzido a partir do pó de uma planta, que pode ser um alimento, como gengibre. A gente tem um fitoterápico vendido do pó do gengibre, certo? Que é um produto específico ali comercializado. Mas a gente tem outros produtos mais elaborados, com derivados vegetais, né, com uma outra composição. E para prescrever, então, os produtos que tenham derivados vegetais, essa resolução é bem clara, o nutricionista tem que se reportar, tem que respeitar as resoluções de fitoterapia, tá? E aí, a gente tem definições também específicas nos fitoterápicos. A gente tem os medicamentos fitoterápicos e os produtos tradicionais fitoterápicos. A Anvisa vai exigir alguns critérios diferentes para a colocação no mercado, se a gente estiver pensando no produto acabado. Mas acho que a mensagem principal, como não é um momento para discutir a fitoterapia, acho que a mensagem principal é, se for droga vegetal ou óleo fixo, né, um óleo de alho, um óleo de cártamo, etc., o nutricionista pode prescrever sem título de especialista em fito, mesmo em forma farmacêutica, se ele for alimento, novo alimento ou suplemento alimentar. Ok? Certo. Muito obrigada, doutora Sula. Muito esclarecedora. Então, é importante que a gente conheça, busque, né, essa literatura, saber o que é realmente considerado como droga vegetal, para que a gente não infringe aí nenhuma questão ética também relacionada a essa necessidade da especialização, né, para a prescrição do fitoterápico. Muito obrigada. E agora, para a doutora Silvia, novamente, devolvendo a bola para ela, para a gente falar um pouquinho do que efetivamente mudou, né, na nova legislação, né, principalmente acerca aí do que a gente vai ter sobre vitaminas e minerais, o que a gente vai encontrar de novo na resolução 656. Então, em relação às doses, né, porque antigamente, na resolução da Anvisa, existia a tal da IDR, né, dose diária recomendada. E, na verdade, foram feitos, assim, com base em vários artigos, em vários dados de literatura. O que nós convencionamos nessa nova resolução é utilizar os valores de upper limit, que seriam os limites máximos toleráveis de gestão diária, né. Aí, todo mundo tem perguntado, mas nós vamos usar uma determinação de um órgão internacional, porque as DRIs, né, elas foram elaboradas pelos Estados Unidos e Canadá. Só que são revisões que, quando foram, vamos dizer assim, estabelecidas, elas foram coletadas de todos os trabalhos existentes na literatura, não apenas dos Estados Unidos e do Canadá, mas toda a literatura científica que abordava para cada nutriente qual seria a dose máxima tolerável. Importante dizer que essa dose máxima tolerável, ela não é uma recomendação diária. Isso é muito importante, porque tem pessoas que acreditam, bom, se eu posso chegar até lá, por que eu não vou chegar, né? Então, nós estipulamos que é até o upper limit. Só que depende caso a caso. Se o indivíduo não está deficiente, se o indivíduo está recebendo aquele nutriente pela alimentação diária, ele provavelmente vai, se precisar de algum suplemento, ele vai precisar de uma dose que vai ser baixa para que ele atinja os valores normais, tá? Outra coisa importante, tem nutrientes que não têm upper limit. Então, esses daí podem usar à vontade? Não. As pessoas precisam estar conscientes de que aquilo lá vai ser utilizado se houver necessidade. Se não houver necessidade, ele não vai ter valores máximos. Vamos supor que ele tenha na literatura artigos científicos que falem que tal nutriente consumido numa quantidade adequada poderia levar benefícios para o indivíduo. Ele vai ter que justificar a utilização de valores mais altos. Então, sempre é o nutricionista que, a partir do conhecimento dele, dos estudos dele, com justificativas de meta-análise, de literatura científica confiável, ele vai poder justificar a conduta dele. E lembrando sempre, ele vai ser responsável de forma ética, ele pode responder no âmbito, vamos dizer assim, agora me foge a palavra, mas no âmbito civil, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai responder criminalmente por isso. Então, ele tem que ter conhecimento para fazer, para ele ter a possibilidade de dar um suplemento alimentar adequado, ele vai ter que saber usar exatamente o conhecimento científico para poder fazer aquela ação. Eu acho que eu respondi, se tiver mais alguma dúvida, a gente pode estar voltando. Nós temos aqui, doutor, uma dúvida do Danilo Rodrigues, que ele fala que, anteriormente, o CFN orientava a seguir a instrução da normativa 28 de 2018 da Anvisa, e agora nós podemos, então, desconsiderá-la? Na verdade, ela ainda, ela, essa, essa resolução, ela ainda é ativa, mas o que acontece é que nós, a resolução do CFN, ela coloca os upper limits como o valor máximo que o nutricionista pode ir, tá? E lembrando também que essa, essa resolução da Anvisa, se depois a Sula pode também estar comentando, ela avisa não exatamente para suplementos, para dar um valor de suplemento, entendeu? Então, a resolução do CFN fala em upper limit, limite tolerável, limite máximo tolerável de maior ingestão, né? Maior ingestão que o indivíduo pode chegar diariamente. e para ter esse upper limit, é importante dizer, né? Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas onde eu acho isso, né? Se você entrar no site do Instituto of Medicine, você vai colocar lá referência intake, que seria quantidades recomendadas, você vai ter para cada nutriente o valor de, tanto de recomendação como os valores de upper limit. Só aproveitando o gancho da pergunta do Danilo, que essa sempre foi um, as resoluções, né? De uma forma geral, as instituições normativas da Anvisa sempre são aí um ponto importante que a gente acaba passando, olhando, e antes nós seguíamos muito esses parâmetros. Hoje, o que o CFN propõe lá na resolução é a Anvisa tem as suas normativas para o mercado, né? Para regular e a comercialização desses suplementos e lembrar que essas resoluções e essa instrução normativa é só para o produto acabado, industrializado, a regra para o manipulado é totalmente diferente, essa também foi uma grande discussão lá nesse GT, da gente ampliar bastante o olhar, porque hoje o nutricionista ele está trabalhando tanto no mercado industrializado quanto na manipulação, e a instrução normativa número 28 de 2018 ela vai trazer ali os níveis máximos de dose diária que a empresa pode comercializar para suplementos alimentares, para substâncias bioativas, etc, mas a gente vai buscar o L se for para nutrientes que estão previstos lá nas DRIs, pensando em dose máxima, como a doutora Silvia falou, não é a dose alvo ali, a gente tem como parâmetro a dose máxima ali pela UL e não havendo, por exemplo, para substâncias bioativas que também são tratadas na IN28 de 2018, não havendo parâmetro a gente vai buscar estudo científico que sustente as duas grandes bases aí prescritivas que é eficácia e segurança, e quando a gente vai para a farmácia magistral, Danilo, não sei se o Danilo está acostumado com farmácia magistral, mas a gente tem um leque muito maior do que a abordagem pelas regulamentações da Anvisa para o industrializado, e aí que não tem parâmetro nenhum mesmo, a gente tem que buscar evidência científica, tá? E sem dúvida a importância, novamente, reforçando a importância do nutricionista na prescrição, né, de vitaminas e minerais também, para que não, o paciente não, corre o risco de ir até uma farmácia, uma drogaria e comprar tudo em upper limit, como a gente encontra normalmente na prateleira, né, como não é difícil de ser encontrado na prateleira. Temos mais uma pergunta que é da Dilma Andrade Siqueira, ela é de São Paulo, e ela fala com relação à nova legislação, o nutricionista pode prescrever qualquer tipo de fitoterápico e suplementos nutricionais sem autorização do médico? Então, é dado o momento da gente esclarecer alguns pontos, né, doutora? Acho que está sem som, né, da doutora Silvia? Então, em relação aos suplementos, né, se ela perceber que existe a necessidade, ela pode prescrever, sim, os suplementos alimentares. Os fitoterápicos, a Sula vai falar, mas só se ela tiver o título de especialista. E aí, os compostos bioativos, que são outros componentes que hoje ainda também estão sendo muito estudados, mas que ainda também dependem de, muitas vezes, de ter uma dose adequada para ter aquele efeito, aquela eficácia, também, esse nutricionista poderá, desde que ele tenha uma hipótese que possa ser benéfico para aquele paciente que ela estava indicando. É, e dos fitoterápicos, só lembrar que a gente tem algumas exceções, né, previstas, que são as drogas vegetais e os óleos fixos em formas farmacêuticas, desde que eles sejam alimentos, novos alimentos, ingredientes e suplementos alimentares, e acho que um ponto importante que a gente não pode esquecer que o paciente, que a gente tem que sempre ter um olhar multi, né, que vem na possibilidade de discussão com a equipe, não só com o médico que trata, né, que acompanha esse paciente, depende muito do contexto também que nós estamos inseridos, mas é sempre importante esse diálogo, porque muitos dos fitoterápicos, ou mesmo dos suplementos alimentares, eles podem interferir, a gente tem previstas várias interações possíveis, né, entre esses produtos, e pensar de uma forma mais interessante para o paciente, né, uma pesquisão racional, muitas vezes esbarra nessas discussões também com os outros profissionais. Sem dúvida, né, trabalho multi, sempre... Pegando esse gancho, né, da Sula também, da parte de interações, né, muitas vezes as pessoas também têm que saber se existem interações nutriente e nutriente, interação se o indivíduo tem alguma doença crônica e que ele toma remédio de uso crônico, também pode interagir com nutriente, interferindo tanto do ponto de vista positivo como até negativo, então é importante também ressaltar que o nutricionista deve estar bem, com conhecimento adequado para poder estar sabendo fazer essa distinção entre um determinado nutriente e outro, né. Então, doutora, pega mais um gancho aqui, nessa daqui, para falar, por favor, sobre o que o nutricionista pode prescrever, né, enquanto fórmula, quando a gente fala aí de micronutrientes, quais os cuidados que o nutricionista precisa ter para essa prescrição? Então, veja só, né, se você pensar, por exemplo, por que fórmula, né, por que colocar que precisa haver fórmula? Se você pensar, não, ferro é sempre ferro, mas você tem sulfato ferroso, você tem o ferro quelato, você tem ferro IDTA, várias fórmulas que são utilizadas para você suplementar aquele mesmo nutriente. Então, o que o nutricionista precisa saber? qual é a melhor forma? Qual é a que dá menos desconforto para o paciente? Então, posso falar, ó, o sulfato ferroso é aquele que tem maior biodisponibilidade, mas o paciente toma, ele vai ter constipação, ele vai se sentir mal, vai ter azia, então, o que ele vai fazer? Saber que existem outras fórmulas no mercado. Então, isso daí é que a gente também chama atenção no sentido do nutricionista saber a biodisponibilidade de cada produto que ele está indicando, né? Então, isso também é importante. E se, vamos supor, se você tem um determinado componente no alimento que também possa interferir, por exemplo, se você tem excesso de cálcio, se você toma muito leite, cálcio numa refeição principal que você quer aproveitar o ferro. Então, ele tem que saber que ele não pode dar o suplemento de ferro naquela refeição, porque esse cálcio pode, naquela refeição, diminuir a biodisponibilidade do ferro. E assim, ele precisa saber para todos os nutrientes. Então, quais as possíveis interações, tanto de nutriente com nutriente, como nutriente com uma droga vegetal, tanto como o nutriente com o, vamos dizer assim, enfim, da composição da dieta, o que pode gerar alguma interação e que possa interferir no aproveitamento daquele nutriente específico. Certo, muito obrigada por esclarecer. Doutora Sula, a Denise Bertolini pergunta se a abertura da prescrição de produtos que ficam entre fitoterapia e alimento não enfraquece a necessidade do título de especialista em fitoterapia. Ótima pergunta essa. Denise, nesse caso, não, porque eles são alimentos, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa droga vegetal em forma farmacêutica, vamos pensar num cranberry, num gengibre, eles são alimentos. E se for pensar num óleo fixo, a gente não está falando em óleo essencial, acho que é importante deixar claro, existe, às vezes, uma compreensão, né, equivocada em relação ao óleo fixo, óleo essencial, óleo essencial que é usado na própria fitoterapia como um derivado vegetal ou é usado na aromoterapia, que é uma prática integrativa e complementar em saúde, que ainda não é reconhecida e nem regulamentada pelo Conselho Federal, o óleo essencial na aromoterapia, o nutricionista, ele não pode prescrever, né, então a gente está falando do óleo fixo, óleo fixo, vamos pensar num óleo, o próprio óleo do alho, né, ele é um alimento também, e os que não são especificamente alimentos, eles já estão classificados no nosso país como novos alimentos, como é o caso do óleo de cártamo, óleo de borragem, eles já estão no nosso país dessa forma. então é mais seguro, é um ambiente, uma seara onde o nutricionista já trabalha, até porque a gente esbarra também nos alimentos com propriedade funcional, né, ou alegação de propriedade de saúde, eles estão nesse contexto que nos dá bastante segurança, e por isso também foram tratadas uma resolução de suplementos. Acho que isso favorece também a gente explicar o porquê que entraram, né, esses tópicos nessa resolução, porque eles se enquadram como alimentos. Então é uma seara mais segura. Mas, de um modo geral, a aromaterapia, o nutricionista pode prescrever? Não. Essa é uma dúvida bem frequente, né, até porque a gente tem aí uma publicidade intensa e cada vez mais intensa em cima do profissional, do nutricionista também, mas o nutricionista não pode prescrever. Existe um GT, um grupo de trabalho, lá no Conselho Federal de Nutricionistas, a doutora Vânia Paceiro é a coordenadora do GT e tem se discutido as 29 PICs que já foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, dentre elas a aromaterapia. Mas ainda não foi levada a plenária para as discussões, para aprovação ou não, né, da regulamentação que está sendo proposta. Então, hoje, podemos dizer que o nutricionista não pode prescrever a aromaterapia. É importante da gente esclarecer também, tá? Nós temos aqui mais uma pergunta voltada para a doutora Silvia. Gostaria que nos falasse, é do Gilberto Simeone, ele coloca assim, gostaria que nos falasse um pouco sobre a preocupação com a suplementação para a população idosa, para a qual temos poucos parâmetros ainda. Que alegria ter você aí, Gilberto, meu ex-orientado, professor em Minas Gerais. Então, Gilberto, a gente sabe, a gente trabalha bastante com idosos e sabe a importância, né, que tem o suplemento no caso dos idosos, porque normalmente a gente sabe que a gente vai perdendo a nossa capacidade de se adaptar ao meio ambiente, né? Então, nós temos necessidade, sim, de algum suplemento. E quando eu falo em termos de suplemento para idosos, principalmente agora, nesse momento de pandemia, eu falo em suplementos que contenham doses baixas. Eu acho que ninguém está falando de upper limits aqui, né? Você pode chegar até lá se houver deficiência, mas para o idoso, uma suplementação com nutrientes numa quantidade adequada que seja próximo daquilo que é recomendado, seria, assim, muito interessante, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo com essa pandemia. Isso porque as nossas células intestinais, elas têm, vão acabar, com o tempo, elas vão tendo menor capacidade absortiva, nós vamos tendo dificuldade de secreção enzimática, enfim, uma série de mudanças no organismo que podem levar, sim, à deficiência, e é necessário que o nutricionista esteja, assim, bem atento para se reportar exames bioquímicos para ver se existe ou não deficiência e, nessas horas, tomar ação e recomendar suplementação se for necessário. Perfeito. Aproveitando, doutora Silva, uma pergunta da Verônica Vieira Barbosa, ela pergunta, boa noite, falo de São Paulo, gostaria de saber exemplos dos novos alimentos e novos ingredientes mencionados na legislação. Consegue citar alguns exemplos, doutora? Bom, eu tenho vários, tenho vários, desde o vinho Tito, que eu adoro, que tem o resveratrol, mas tem vários. O problema desses constituintes, que ainda não são considerados nutrientes, é importante frisar que o composto bioativo presente no alimento, ele poderia, desde que consumido habitualmente na dieta, podia levar a benefícios para o indivíduo. Essa seria a definição, quer dizer, você está consumindo um alimento, nesse alimento você tem compostos que não são considerados nutrientes, mas que poderiam ser benéficos para o organismo e reduzir o risco de doenças. Então, o que é importante? Nós temos na laranja substâncias bioativas, nós temos não apenas nos cítricos, mas nós temos, por exemplo, deixa eu lembrar, tem vários, como eu falei, no vinho, você tem compostos presentes em frutos, principalmente frutos, vegetais, e essas substâncias estão sendo cada vez mais estudadas. Eu não sei se você se lembra, teve uma época que se falava muito da berinjela, que a berinjela tinha alguns compostos que podiam estar relacionados com colesterol, enfim, esses estudos caminham, hoje em dia você já tem eles extraídos desse alimento com algumas propriedades já demonstradas, o próprio chá verde, o próprio chá verde, enfim, mais a cúrcuma, tantos, mas todos esses, eles estão sendo assim, muitas vezes você não sabe exatamente a dosagem para você ter um determinado efeito. E aí surge a necessidade de você pesquisar mais sobre esses compostos, saber em que condições eles foram ministrados e qual a eficácia que eles obtiveram e aí com muito cuidado e garantindo a segurança do produto, você poderia estar indicando para o seu paciente. Certo, perfeito, aproveitar e pedir para a doutora Sula comentar um pouquinho também sobre os compostos bioativos, porque a gente não tem nenhuma UL, né, sobre esses produtos e aí como que eu faria uma prescrição segura para o meu paciente. Ótimo. Vou só aproveitar essa pergunta anterior também que falava sobre os novos alimentos, novos ingredientes, isso para a gente é bastante confuso, é uma classe aí, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, a resolução 16 de 99 da Vida Anvisa define, né, o que que são esses novos alimentos, que são alimentos que não são tradicionalmente consumidos no nosso país, ou são ingredientes acrescentados a um alimento que já é consumido pela nossa população, ou é um alimento que tem uma concentração aumentada de um determinado composto, ou são os alimentos em forma farmacêutica, porque teve uma época que era moda, né, as pessoas querendo comer a comida em forma farmacêutica, não sei que graça que tem, mas era moda, não sei se já caiu, mas acredito que não esteja tão em alta. E aí existe essa nova classe aí, né, dos novos alimentos, novos ingredientes, e a gente pode dar como exemplo usar clorela, algas marinhas em forma farmacêutica, a espirulina, alguns cogumelos, algumas fibras, então tem uma lista enorme, se vocês entrarem no site da Anvisa, hoje vai aparecer lá no site da Anvisa em atualização, porque muitos outros entraram, a gente até consegue fazer algumas pesquisas nominalmente, jogando no Google e buscando alguns canais específicos, né, da Anvisa fica mais fácil, mas a lista mesmo atualizada está fora do ar, a gente tem uma lista mais antiga, mas provavelmente em breve a gente tenha essas atualizações. E sobre os compostos bioativos, esse é um grande desafio, e por isso também muita cautela, a doutora Silvia começou a live, né, falando da importância de se estudar muito, ter bastante segurança, não é porque a gente pode prescrever, como ela disse, que nós devemos sair por aí prescrevendo tudo, e a substância bioativa é algo para se pensar, o composto bioativo é algo para se pensar bem antes de prescrever. A gente vai ter que buscar evidências, evidências não são quaisquer evidência, né, nós temos que buscar evidências a partir de estudos, principalmente, aí de preferência que a resolução traz de alta, evidência científica, então revisão sistemática e meta-análise, a gente não tem isso para todos os compostos bioativos e todos os desfechos aí em saúde, ou pensando, né, em benefícios à saúde, então isso precisa ser muito cauteloso, né, e aí também avaliar nesses estudos, porque às vezes são estudos muito curtos, né, a metodologia ali envolve quatro semanas, oito semanas, e muitos desses compostos bioativos são prescritos para alterações fisiológicas ou metabólicas, principalmente, de doenças crônicas, né, que o paciente vai ter o resto da vida, que pode estar melhor controlado ou não, então a gente também tem que ter cuidado, porque a segurança, muitas vezes, que é um dos parâmetros que a gente não pode esquecer, ela é prevista em estudos ali muito curtos, né, então a gente também precisa ter esse entendimento mais amplo, e vale a ressalva, principalmente para compostos bioativos, a gente ter esse cuidado de avaliar muito bem esses critérios de eficácia e de segurança. Perfeito. Eu vou falar uma coisa também, dentro dessa lista também, entre os probióticos, né, os prebióticos, os simbióticos, enfim, tem uma lista enorme, né, que o nutricionista também pode estar, de alguma forma, recomendando o consumo ou não, né, então acho que faz parte dessa lista. Pode aproveitar, por favor, doutora, e falar, tem uma pergunta realmente do Danilo Rodrigues sobre a prescrição dos probióticos, né, se o estudo também tem que ser individualizado, existem algum valor máximo de prescrição para o probiótico? Tomar muito cuidado também pro probiótico, né, depois eu abro para a doutora Silvia, porque probiótico é uma discussão eterna, né, principalmente em questão de segurança, porque os estudos, eles são bem rigorosos em relação a que micro-organismo está sendo utilizado, existe uma cepa específica que foi testada e muitas vezes o que a gente encontra, principalmente nas farmácias de manipulação, não são, não é aquela cepa especificamente em que foram testados ali exaustivamente para algumas cepas, né, as questões de, os parâmetros de eficácia e segurança. Então tem que, muito cuidado, não, não digo que os industrializados são melhores, os dois vão ter aí, né, as suas limitações, mas a importância de se buscar evidências realmente, alta evidência, né, científica para esses probióticos, porque a gente tem muitos estudos, se vocês procurarem para vários micro-organismos, a gente vai encontrar estudos randomizados, duplo-cego, placebo-controle, multicêntrico, né, até com boas descrições de braços de estudos, a gente até tem bons desenhos metodológicos, mas são pouquíssimos estudos, assim, isolados, com aquela mesma cepa, a gente, para probiótico, tem que ter muito mais que isso, não dá para se basear só em bons estudos isolados, até porque quando a gente pensa em probiótico, nós estamos falando aí, né, de alterações em microbiota intestinal, dependendo da população que foi estudada, a gente tem questões muito específicas daquela microbiota, e que podem ser diferentes e gerarem impactos diferentes, porque os metabólicos produzidos podem ter outro impacto, determinadas etnias, probiótico, eu acho que é um ponto bem delicadinho, assim, que a gente tem que pensar duas vezes antes de prescrever, e até porque eles não têm só ação local, né, a ação é sistêmica, envolve uma série de alterações em vários eixos, e só aproveitando, antes de passar para a doutora Silvia, vamos nos atentar que a nossa resolução não prevê para probiótico e não prevê pós-biótico, certo? O mercado aí tem se intensificado bastante na questão do para probiótico, então, só vamos lembrar, balizar as nossas prescrições e que probiótico nós podemos, com muita responsabilidade, balizando bem também essa questão da eficácia e da segurança, mas os para probióticos e os pós-bióticos não estão previstos na nossa regulamentação. Eu acho que você já falou quase tudo, Sula, mas, enfim, a única coisa que eu posso estar acrescentando é que também em termos de microbioma, hoje em dia está sendo assim muito estudado, existem vários estudos e, inclusive, a Leila acabou de defender a tese dela dentro dessa área, mostrando que a quantidade dos micronutrientes podem também influenciar a composição da microbiota intestinal. Então, é uma coisa que quem quiser fazer pesquisa, eu recomendo, é uma área assim, maravilhosa aí que vocês jovens podem aproveitar muito disso. É, já tem até uma ideia aqui da Marusca dando uma ideia de um novo GT, olha, o novo GT só de probiótico. Meu Deus, tem pano para a manga, hein? Ela falou que seria interessante se o conselho emitisse uma recomendação, esclarecimento sobre a prescrição de probióticos. Então, mais trabalho para as conselheiras fazerem mais um GT. E só aproveitando, em relação à nossa nova resolução, que lá existe uma recomendação para o nutricionista prescrever o probiótico em unidade formadora de colônia, né? Porque existe também uma tendência, principalmente na magistral, da gente prescrever em miligramas. Mas, pensando em miligramas, a gente pode ter uma composição diferente, né? E o número de micro-organismos também muito variado. Então, a gente tem que avaliar isso. Os estudos vão nos trazer também a mesma coisa para a atividade enzimática, que foi muito polêmica essa discussão. Não sei se hoje vai surgir alguma discussão em relação às unidades aí enzimáticas, mas é algo que a gente precisa ter. São preciosismos necessários para que a gente tenha bastante segurança no que está fazendo. É uma segurança para o prescritor e é uma segurança para o paciente também, tem relação com eficácia e tem relação com segurança também. Nós podemos, inclusive, aproveitar, então, por favor, doutora Sula, e falar um pouco das enzimas, né? Quais são as que o nutricionista pode prescrever e como fazer uma prescrição segura também? Tá. Bom, não existe uma restrição hoje de quais são as enzimas que o nutricionista pode prescrever. O Danilo tinha até perguntado em relação à instrução normativa número 28. lá, a gente tem duas enzimas só inseridas naquela relação, mas o CFN ele não restringiu. Desde que o nutricionista saiba o que está prescrevendo, tem operícia, né? Tem evidência científica para sustentar a sua prescrição, tanto do ponto de vista de eficácia quanto de segurança, ele pode fazer a prescrição. O cuidado que ele tem que ter é que hoje o CFN ele regulamenta essa questão do nutricionista indicar as unidades, a atividade enzimática e para fazer isso precisa saber o que está fazendo. Cada enzima vai ter uma especificidade nessa unidade enzimática, pode ser que a gente tenha padrões diferentes de unidades enzimáticas para a mesma enzima, então o nutricionista precisa saber. A grande dificuldade que a gente tem observado é que as farmácias não estão, as farmácias de manipulação não estão acostumadas a trabalharem dessa forma. Isso tem gerado aí uma certa, uma certa necessidade de alinhamento entre o nutricionista e o farmacêutico para compreender melhor esse processo. Mas hoje já está previsto que o nutricionista precisa identificar a atividade enzimática. E pedir, por favor, então, a gente vai esclarecer agora sobre, na verdade, é um pedido de opinião, né? A Soraya, a Selen, ela mandou aqui no chat para a gente pedindo a opinião de vocês, né? Diante de tudo isso que a gente está discutindo hoje, qual é a avaliação de vocês sobre essa abordagem desse tema especificamente, a suplementação nos cursos de graduação atualmente. Então, ela pergunta atualmente e eu já digo que há 12 anos atrás, quando eu me formei, não era algo muito discutido, né? Então, conhecedoras aí das novas grades, né? Qual a opinião de vocês a respeito da temática suplementação? Eu posso começar, né? Porque eu acho que eu tenho mais tempo de suplementação na vida, mas, na verdade, olha, eu acho importantíssimo, né? Eu, hoje em dia, eu me preocupo muito com os cursos em EAD, eu vou falar aqui pessoalmente, é opinião minha de muitas colegas, mas eu acho assim, que o curso, ele precisa, ele precisa de um autoconhecimento, as pessoas precisam se conscientizar da importância dos estudos, porque a faculdade somente, ela não vai dar para você tudo o que você precisa. Então, você tem que procurar, você tem que se interessar, e para você ter sucesso na nossa profissão, você precisa estudar, você precisa ir atrás do conhecimento, e aproveitar cada minuto que você tem com seus professores, tirar o máximo que você puder, e, com certeza, incluir no currículo esse aspecto de suplementação, quais as substâncias, em que quantidades, por que isso, qual o metabolismo de cada um desse nutriente, qual a biodisponibilidade dele, ele pode ser utilizado para poder, assim, de uma certa forma, reduzir o risco de doença, quanto eu tenho que utilizar, qual a dosagem, é para todo mundo igual, qual o tipo de alimentação, o hábito alimentar influenciando, enfim, são tantos os fatores que o nutricionista precisa estar muito bem aparelhado, muito bem empoderado desse conhecimento. Então, eu falo, olha, como quem já viveu 50 anos dentro da profissão, que vocês estudem, que vocês procurem, que vocês não se conformem com aquilo que se fala na internet, com aquilo que vocês ouvem falar, vão atrás de conhecimento científico sério, que vocês possam estar realmente avaliando criticamente cada trabalho, porque não é porque o trabalho foi publicado também numa revista internacional que ele vai te dar tudo aquilo que você quer, que você precisa, você tem que comparar, tem que olhar tudo criticamente e poder fazer um trabalho direito. A hora que o nutricionista se empoderar de tudo isso, e eu digo todos os nutricionistas, não vai ter ninguém que vai falar que o nutricionista não faz nada, que o nutricionista é um profissional que está lá, que não tem o seu reconhecimento. Eu falo para vocês, como alguém que já viveu muito tempo nisso, estudem e mostrem daquilo que nós somos capazes. Vai nem emocionar. Depois da doutora Silvia, é difícil, hein? Eu acho que só tem uma contribuição, né? E se for a Soraya, que eu imagino que seja, ela é uma docente super preocupada na formação dos alunos, muito envolvida, engajada, é um grande desafio, porque quando a gente fala em graduação, são tantos assuntos para se discutirem e o da suplementação nem sempre é abordado, porque tem muitas outras coisas mais estruturais aí, voltado mais do perfil, do egresso ali mais fechado. Mas eu acho que talvez os profissionais, os professores focarem bastante e estruturarem muito bem o caminho, né? Eu acho que uma boa estrutura, por exemplo, de aspectos relacionados à farmacocinética que serve para todo mundo, não só para o suplemento de nutrientes, mas para os não nutrientes, para a fitoterapia, são as mesmas bases, né? Eu vi aí a professora Neuzir, acredito que seja a professora Neuzir, dos livros de interação de fármaco, e acho que isso é super importante, os aspectos relacionados também à farmacodinâmica, se o profissional tem isso bem estruturado, como fazer uma interpretação de um artigo científico, entender as questões ali que são tratadas, se realmente o que estão dizendo é coerente, né? Tem essa informação, realmente dá para se concluir aquilo daquele estudo ou não, eu acho que o caminho é sempre o mesmo, né? O que a doutora Silvia falava de você criticar, de você ser muito analítico, se o profissional tiver o caminho das pedras bem estruturado, essas questões mais básicas, né? Que vão consolidar aí uma forma de pensar mais crítica e interpretativa, eu acho que ele consegue seguir, é um desafio na graduação, mas eu acho que é um caminho, porque aí ele vai conseguir se virar, tanto na suplementação, quanto na fitoterapia, pode ser que entre em outras práticas integrativas e complementares, e sempre o caminho vai ser o mesmo, né? Saber analisar tudo isso e colocar em prática com segurança. Neuzia, é um prazer enorme ter você aqui conosco, é uma honra, você sabe que eu te admiro muito, e você sabe que você foi a pessoa que mais me levou a pensar na interação droga-nutriente. Olá, então é a mesma professora. E eu queria também dar um abraço para a Vanessa de Belém, que pediu para eu falar, ela participa do nosso GT de casos éticos comentados, então eu fico feliz também de tê-la aqui conosco. Maravilha. Sobre a questão da suplementação, novamente voltando para a prescrição, pelas vias de administração, pela formulação, acho que a doutora Sula consegue falar para a gente quais são as vias de administração que o nutricionista pode prescrever, e até temos uma pergunta no chat com o mesmo assunto, Leonardo Cury pergunta sobre a prescrição de nutrientes por via sublingual, se está regulamentada. Ok. Leonardo, hoje a gente teve uma ampliação, né, o CFN hoje prevê que o nutricionista pode prescrever por via oral e enteral, que na verdade é via enteral, né, que engloba oral também, mas a gente acabou detalhando para ficar bem claro, e compreende-se então tanto a via sublingual, que é uma divergência na literatura, mas houve esse entendimento, né, que sim, a via sublingual pode ser prescrita pelo nutricionista e uma outra ampliação que é o uso tópico em mucosa oral. Então, o nutricionista também pode utilizar essa via, né, vamos chamar aí de via. A via enteral que a gente já fazia isso há muito tempo, né, os pacientes com sonda ou gastrostomias e exclui-se, isso está previsto também na resolução e bem claro, a via ano-retal. Nós também definimos aí como ano-retal, é uma via retal, mas para ficar mais fácil a compreensão, porque chegam muitas dúvidas em relação ao uso tópico, né, na região anal, para hemorroidas, por exemplo, então hoje fica claro que essa via nutricionista não pode usar, nem prescrever, né, nem para uso na região anal, nem a via retal efetivamente. Certo. E agora uma pergunta, eu gostaria que a doutora Silvia comentasse sobre uma pergunta do Danilo Rodrigues, ele pergunta sobre a prescrição dos suplementos alimentares, se pode ser feita por outros profissionais, por exemplo, profissionais de educação física, visto que para suplementar é necessário analisar também o consumo alimentar, né, infelizmente quem atende o público de academia sempre recebe o paciente já tomando uma série de suplementos, né, e muitas vezes quem te indicou foi o professor, então seria interessante a gente conseguir esclarecer isso também, por favor, doutora Silvia. Bem complicada essa pergunta, né, porque vejam só, né, eu trabalho na faculdade de ciências farmacêuticas, e recentemente também tem uma resolução da farmácia, né, que eles podem estar prescrevendo também suplementos, né, eu acredito que não exista uma resolução para os educadores físicos estarem recomendando suplementos, né, e eu não acredito também que eles possam ter essa atividade, eu acho que o nutricionista é o profissional é o profissional que mais entende de suplemento alimentar, tá, agora, você também pode me perguntar, assim, e os nutrólogos, né, e, claro, que eles também fazem, né, esse tipo de suplementação, então é difícil, eu acho que o nutricionista é aquele profissional que tem maior condição, maior bagagem para poder estar indicando um suplemento alimentar, né, ele que é, vamos dizer assim, é privativo do nutricionista fazer a prescrição dietética, e a prescrição dietética inclui o suplemento alimentar, né, então eu não, eu acho que o, eu não vou dizer que eu tenho certeza, porque eu não sei a legislação dos educadores físicos, da farmácia, eu sei que eles podem, o nutricionista, ele é o profissional mais indicado para esse tipo de atividade. Até como o Danilo encerra a pergunta dizendo que realmente o nutricionista é o profissional que vai conseguir realmente avaliar a necessidade da suplementação, né, da complementação, né, temos aqui uma pergunta de um professor, eu sei que ele é professor porque eu já fiz cursos com ele, Leandro Medeiros, quais as iniciativas que virão do sistema CFN e CRN sobre a fiscalização dessa resolução, e ele parabeniza pela live pela iniciativa progressista. Posso começar e depois você continue. O Leandro é uma pessoa muito querida, é um farmacêutico muito querido nosso, eu conheço ele há bastante tempo, entende muito desse tema junto com a Sula, e eu fico feliz que ele também esteja aqui. O CFN, ele procurou dentro dessa resolução, abrir para os nutricionistas a possibilidade de estudarem e indicarem esses suplementos, né, eu acho que essa foi, assim, esse GT trabalhou muito bem, nós tivemos, como eu já falei, assim, nutricionistas muito empenhados, muito críveis, né, para poder fazer uma resolução que fosse, assim, bem ampla. e tivemos também a alegria de ter a participação da Sula, que é uma pessoa que entende muito dentro dessa área, né, de drogas vegetais, de fitoterápicos, então, foi, assim, muito importante também a presença dela dentro desse GT. ter, então, a ideia do CFN foi realmente trazer algo moderno, algo atual, e que, por outro lado, pusesse responsabilidade no nutricionista para que ele indicasse aquilo que fosse correto dentro de um diagnóstico nutricional adequado e que ele pudesse, então, estar exercendo a profissão dele em todos esses aspectos. O Leandro, super parceiro, né, a gente sempre se esbarra em algum momento nessas discussões ou de suplemento ou de fitoterapia, ele é muito participante também até pelo Conselho de Farmácia, Regional de Farmácia, e eu acho que esse ponto, né, que a doutora Silvia colocou de ampliar o máximo possível para o nutricionista, porque é algo também que já vem se discutindo há muito tempo, até porque é um profissional muito bem formado, todas as categorias têm suas limitações, mas são profissionais que, principalmente aqui nessa temática de suplementos alimentares, são os que estão melhores preparados, né, para fazer uma abordagem mais integral das necessidades desses pacientes. E acho que os conselhos também regionais, eles estão alinhando com os seus fiscais todas essas informações, tirando todas as dúvidas, até porque tem alguns conceitos um pouco mais complexos, que exigem um pouco mais de esclarecimento, e acho que esse alinhamento também vai ser fundamental para que os fiscais possam dar suporte para os próprios nutricionistas, que usam mesmo muito, né, o fiscal também para esses esclarecimentos de dúvida, e ao passo que a gente também tem mais momentos para esclarecer todas essas questões, os próprios nutricionistas vão se sentindo mais seguros, né, com todas essas informações, e tendo ali o fiscal bem próximo, que esse tem sido o papel dos fiscais em todos os regionais, um olhar muito mais próximo ali de esclarecimento de dúvida, de suporte também para esses profissionais, eu acho que a gente tem um grande avanço, né, vai ser tranquilo até para conseguir se fiscalizar, algumas dúvidas vão surgir, principalmente na manipulação, eu brinco que a manipulação é uma Disneylândia, né, um parque de diversões, porque são muitas opções, e não são tão lineares quando a gente pensa lá nos produtos acabados, industrializados, mas é um processo também a ser construído em conjunto, né. Não, sem dúvida nenhuma, o sistema CRN, CFN, vai se preocupar com essa educação continuada, né, não vai ficar só esperando vir a denúncia, ou, enfim, de infração, a gente vai, de alguma forma, se antecipar e esclarecer cada vez mais, né, eu acredito que essa sempre seja a visão. Tem uma pergunta, aproveitar o gancho da doutora Sula com relação aos fitoterápicos, da Mari, ela pergunta se com a nova resolução houve alguma mudança quanto aos fitoterápicos que eram de prescrição médica exclusiva, se houve aumento daqueles que a nossa classe pode prescrever. Ótima pergunta. Em relação aos produtos que são de prescrição médica, não mudou, tá? E até, vou aproveitar esse ganchinho aqui, a resolução de fitoterapia, ela não mudou. Nós permanecemos com a resolução 525 de 2013 e a 556 de 2015. Então, os parâmetros para fitoterápicos mantêm-se os mesmos. As únicas exceções é que agora ampliou para o nutricionista que não tem título de especialista em fitoterapia prescrever alguns produtos que são chamados, também podem ser categorizados como fitoterápicos, mas que, na verdade, a gente tem um entendimento que são alimentos, novos alimentos ou suplementos alimentares. E vou só puxar um ganchinho, se vocês me permitirem, eu sei que já está no finalzinho, mas é uma dúvida frequente. Quando a gente fala em fitoterápico, a nossa resolução vem lá. Se tiver derivado vegetal, mesmo que ele seja um vendido como suplemento, alimento, etc., tem que seguir a resolução de fitoterapia. E as pessoas sempre associam e têm se falado muito nisso. Você só olha, se tiver escrito extrato seco padronizado ou extrato padronizado, ele é um fitoterápico. cuidado, né? Não é assim. Na maior parte das vezes, será. Então, se você chutar, a chance de acertar é maior. Mas existem muitas substâncias bioativas que são comercializadas também em formas padronizadas, que isso nos dá a constância daquela substância, uma quantidade, uma exatidão ali, uma precisão maior do quanto tem daquele composto bioativo ali. O exemplo típico é a quercetina. Então, hoje o nutricionista pode prescrever a quercetina isolada, desde que ele tenha parâmetros ali de alta evidência científica para eficácia e segurança. E a gente tem um produto, por exemplo, que é comercializado na forma de fitossomo e ele tem uma padronização entre 34% a 42% de quercetina. Ele não é um fitoterápico, ele não é um derivado vegetal lá da fitoterapia. Então, é só a gente tomar alguns cuidados para também, às vezes, não deixar de prescrever algumas coisas que nós poderíamos prescrever e beneficiar o nosso paciente ou prescrever sem ter o título de especialista. Então, é trabalhoso, sim, é trabalhoso, mas temos também os farmacêuticos para que a gente possa discutir quem são esses produtos e entender melhor para tomar a melhor decisão. E, havendo dúvida, também consultem os conselhos, seja o conselho regional onde você está inscrito, seja o próprio conselho federal, que é possível esse esclarecimento. Perfeito, maravilha. Realmente, chegamos em uma hora de live, né? Foi uma live muito rápida, eu ficaria mais uma hora aqui com vocês, facilmente, porque essa área também me fascina, né? Desde a graduação, como vocês incentivaram já na fala de vocês, a gente precisa sempre buscar o aprimoramento, aperfeiçoamento, e é um constante aprendizado, né? Já andei muito com o livro, biodisponibilidade de nutrientes aqui, ó, debaixo do braço, já. Então, a gente precisa sempre estar preocupado em aprimorar os conhecimentos, né? E eu vou pedir, aproveitar, a doutora Sula já está com o microfone, fechou. Mas pode continuar com o microfone aberto, gostaria que você fizesse suas considerações finais, né? A respeito, realmente, da segurança da prescrição, e os cuidados que o nutricionista vai precisar para sempre ter aí para a sua prescrição segura. Por favor, doutora. Eu acho que, assim, a mensagem final que eu gostaria de deixar é a gente tem muitas possibilidades prescritivas hoje, houve uma grande ampliação, se nós olharmos lá o que está definido nessa resolução de suplementos alimentares, nós temos muitas possibilidades prescritivas. Mas nós devemos ir com calma, porque o mercado, ele é muito amplo e não é tão simples de se interpretar o que nós temos aí no comércio, né? Principalmente na área magistral. Então, a gente tem que ter tranquilidade para quem ainda não está acostumado a ir aos poucos, para que seja uma prescrição bem consciente e que a gente saiba realmente o que nós estamos prescrevendo. Muitos produtos da farmácia de manipulação, a publicidade deles é focada como se fosse um alimento ou um suplemento alimentar e eles não são, eles são derivados vegetais. Então, para não incorrer em nenhuma infração, a gente tem que ter cautela e com calma, né? É um processo de construção também de aprendizado do que existe no mercado e sem privalizar com o que está posto nas resoluções. Mas a mensagem é vamos com calma, né? A gente não precisa sair prescrevendo tudo. A gente vai conquistar esse espaço, a gente vai aos poucos, né? Construindo aí as nossas possibilidades prescritivas com muita segurança, tá? Agradecer ao convite e fico à disposição. Um abraço a todos, obrigada pela presença de todos. Agora eu quero aproveitar e pedir para a doutora Silvia incluir na fala dela as principais referências, então, né? Além dessa nova resolução, quais outras referências que o nutricionista pode, precisa se atentar? As que você lembrar, doutora Silvia, tá? A gente vai se preocupar em tentar deixar no descritor depois, tá? Algumas das principais legislações. Então, novamente, pedir para quem ainda não se inscreveu no canal do CRN3, se inscrever, ativar as notificações, deixar um like para a nossa live, para vocês sempre receberem aí as notificações das próximas lives. Por favor, doutora. Então, com relação à referência, eu acho que são as referências da área de nutrição, todas elas, né? Eu acho que à medida que você vai se, cada vez mais se interessando por um tema, você vai se aprofundando dentro daquele tema, né? E com relação às resoluções, eu acho que elas todas constam, né? Da própria resolução e as pessoas podem consultar. Muitas pessoas têm perguntado sobre os upper limits, né? Onde encontrar e tudo. é fácil encontrar. Mesmo a gente pode até dar a sugestão do caminho, né? Na própria, no próprio site do CRN3, né? Colocar lá como a pessoa chega nesses documentos. E, enfim, a minha recomendação é nutricionistas estudem e sejam ótimas profissionais. Só isso. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui, de todos que estiveram conosco na live e nos encontramos aí na próxima live. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.